Opa, beleza? Então quer dizer que você quer o efeitozinho de LED em volta do jogador ou da arma. Também dá pra fazer na arma, tropa. Então bora lá. Primeiro de tudo, minha namorada é muito linda, né? Mas não é isso não que eu ia falar. Você vai precisar de três aplicativos, que é o editor de foto, o PS Touch, que é o PSCC, e o Alic... É, como é que fala isso? Alic Multium, sei lá. Enfim. Então já vai deixando o like e compartilhar pra gerar um dia você ajuda, um outro dia você é ajudado. Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai lá no vídeo que você quer, no meu caso vai ser esse aqui. Tá ligado? Vai ser esse aqui. Vai ser esse aqui. Então eu vou clicar nos três pontinhos aqui embaixo. Não. Vou clicar na setinha aqui em cima. Captura de vídeo. Vou clicar aqui em captura de vídeo. Ele já vai rodar aqui, ó. Tá vendo? Aí você tem que pausar aonde você quer o efeito. Ó, eu vou colocar o efeito. Deixa eu ver. Tem que ser quando ele parar, tropa. Ó, aqui ele vai estar em movimento, então não é bom. Não é bom, pô. Ó, você vai pausando. Aqui, ó. Eu quero aqui. Então eu pauso aqui, clico aqui embaixo nessa camerazinha. Cliquei. Salvei. Já era, tropa. Salvou. Tá ok. Tá beleza. Clique em galeria. Salvei. Agora vamos pra segunda parte. Bom, tropa. Agora o segundo editor que você vai usar é o PSCC, que é o mais conhecido como PS Touch. E vai aparecer assim pra você. Você clica aqui embaixo, né? Nessa fotinha. Biblioteca de fotos. Deixa eu voltar aqui pra você. Vai estar assim. E a pasta é a foto editor. É a que a gente usou no editor lá pra tirar o print, né? Beleza. Vai estar assim. Depois você clica aqui no cantinho e no maisinho e camada vazia. Beleza. Concluí. Clica na foto que você vai... Não quer dizer. Clica aqui em cima na camada vazia. Clica em pincel. Deixa tamanho 5. A cor você deixa branca pra você. Eu acho que vai estar azul. Beleza. Dá um zoom assim, ó. Tá ligado? Tipo uma pinça. Você vai contornar o boneco. Aqui é facinho, tropa. Rapidão você faz isso aqui. Mas como eu não gosto também de enrolação de tutorial, eu vou cortar o vídeo aqui pra a parte que eu contornar o desenho todo. Como a gente já cria de cartoon, pra quem não sabe que tem cartoon aí também, a gente faz isso aqui rapidão, tropa. Bom, tropa. Contornei aqui bem fácil. Fiz isso em menos de... Acho que menos de 5 minutos, tá ligado? É muito fácil mesmo. Depois você vai clicar na camada de novo. Vai clicar nessa de baixo. Nas 3 bolinhas. E vai excluir, beleza? Vai ficar assim. Vai ficar assim. Você clica na camada. Beleza. Agora clica em concluir. Salvar. E beleza. Salvou a foto, tropa. Até aqui tá tudo certo, beleza? Bom, tropa. Agora vamos fazer o efeito agora. Clica em Alit Motion. Sei lá como é que fala o nome. Clica no mais. Criar projeto. Clica no mais aqui embaixo. Imagem e vídeos, né? Agora você vai achar o vídeo que você... Que você fez aquele desenho lá. No meu caso é esse daqui. Você vai avançando o vídeo, tropa. Até o momento que ele para. Cadê? Ele vai parar... Mais ou menos aqui, ó. É aqui que a gente fez o desenho, certo? Agora a gente clica no xizinho aqui. Imagem e fotos. E procura a imagem que a gente... Que a gente fez. Normalmente ela tá toda branca assim, ó. Clicou, ó lá. Já fica, tá ligado? Já fica automático, tropa. Não tem erro, ó. Agora a gente vai ver até o momento que dura o efeito. Ó, ó. Já não tá mais, tá vendo? Ó. Então é mais ou menos um pouquinho pra trás aqui. Clica na foto. Corta. Clica em cima. E exclui. Agora a gente tem que pôr o efeito, né, minha tropa? Clica aqui na foto, né? Na foto que a gente fez. Clica em efeitos. Adicionar efeitos. Vai passar lá pra frente, cara. Pode passar... Até... Cadê? 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 Aqui, tropa. Não, não é aqui não, minha tropa. Vai pra frente. Brilho. Clica em brilho. Vai ficar assim, tropa. Ó. Vai ficar assim. Você vai em alfa e aumenta pra 100. Raio, você diminui pra 40. Ó, você vai diminuindo. Diminui. Diminui tudo, tropa. Ó, diminui pra 40. Ó. Beleza, vai ficar assim. Desce um pouco e escolhe a cor. A cor que você quiser, tropa. Eu vou escolher a azul. Beleza? Já vai ficar assim, ó. Já tá top já, tá ligado? Vai ficar assim. Beleza. Ó. Ó lá, vai sumir. Pum. Ó, eu aconselho vocês a... Quando vocês for fazerem... Colocar esses capas aqui... É porque ia ficar muito longo o vídeo. Mas eu aconselho vocês a deixar em câmera lenta essa parte, tá ligado? Não, pode deixar em câmera lenta porque dura mais o efeito. Mas como aqui eu quero fazer rápido... Vai durar bem pouco, ó. Tá vendo? Mas se você colocar em câmera lenta fica melhor. Beleza. Clica no efeito de novo. Agora, clica aqui no efeito. Clica nessa segunda opção aqui em cima. Essa daqui, clica em clarear e coloca o primeiro efeito. Ou segunda. Você que prefere, tropa. Deixa eu ver pra mim aqui qual que fica melhor. Eu acho que esse aqui tá bom. Colocar no 30. Não, vou pôr esse aqui, tropa. Vou colocar no 60. Ó, já deu uma melhorada. Vai ficar assim, ó. Ó. Viu? Ó, dá um playzão. Cadê? Dá um playzão, ó. Viu lá, né, tropa? Se tivesse em câmera lenta ficaria ainda melhor, tá ligado? Porque aí o efeito ia durar mais. Mas é isso, tropa. Simplesmente é bem fácil. Então, já deixa o like aí se eu ajudei vocês de alguma forma. Dá pra vocês colocar na arma também, tá ligado? Você pausa o seu vídeo. Faz uma edição bem em câmera lenta. E faz esse efeito da... Esse efeito LED, assim, em volta da arma. Então, é isso, tropa. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Eu vi que vocês estão pedindo muito esse efeito. Deixa o likezão aí. Compartilha pra geral. Um dia você ajuda, no outro dia você é ajudado. Pra salvar, bem simples, tropa. Clica lá em cima na setinha. Clica em vídeo exportar. Depois clica em não. Obrigado, gosto de marca d'água. Mas se você conseguir baixar de graça, também dá pra salvar sem a marca d'água, tropa. Mas como eu não baixei o que é pago. Mas tem formas que você consegue baixar de graça. Clica em continuar. O meu eu já salvei, mas vai aparecer pra você salvar aí. Vai exportar e já era, tropa. Tamo junto, é nóis. Já deixa o likezão aí se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma. Tamo junto, até a próxima e fui.